Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Pedro tem um ataque de fúria e Xalaça tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento. Dom Pedro afirma a Xalaça que abrirá a mão do seu salário até que a crise financeira do Brasil seja sanada. Sebastião liberta de Ara que retorna para a casa de Wolfagan. Amália tem um surto ao ouvir o nome de Sebastião e Madre Assunção repreende Cecília. Os índios ocupam as ruas da cidade. Joaquim convence Dom Pedro a se aproximar dos índios. Piatã se emociona ao ver os índios e reconhece Joaquim. Pedro fica encantado com as nações indígenas e pede para se reunir com seus líderes. Leopoldina se disfarça para ver os índios de perto. Pedro conversa com o Ubirajara e promete tentar um acordo de paz para todos.